Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meio campista que, segundo as últimas informações, está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Coritiba. Estamos falando de Matheus Frizo, 25 anos de idade, que jogou a última Série B. Pela Tom Bense chega para ser mais um atleta coxa branca. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador. Nessa temporada, mapas de movimentação, desempenho apenas na Série B histórico, na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FPTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, Casa de Apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador, na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Matheus Frizo na temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 25 anos de idade, 1,82m. Jogou toda a temporada pela Tombense. Vamos lá. 50 jogos, 49 como titular, 8 gols marcados e 9 assistentes. Ou seja, 17 participações diretas para gol, disparadamente o recorde na sua carreira. Contribuiu também com 3 pré-assistências, 68 passes para a finalização. Retomou a posse de bola em média 4,8 vezes a cada 90 minutos. Desperdiçou a posse de bola em média 9,1 vezes a cada 90 minutos. Acertou 81% dos passos que tentou. Tomou 11 cartões amarelos. E não foi expulso nenhuma vez o Matheus Frizo nesse ano de 2023. Torcida coxa branca, conte para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do jogador. Nessa temporada, claro que eu vou trazer mais informações. Também vai ter a minha opinião. Mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele. O nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Como por exemplo, o uniforme oficial do coxa você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Matheus Frizo, seguir falando sobre o seu atual momento. Pessoal, a gente vai ver daqui a pouco o seu histórico na carreira. E com certeza a temporada de 2023 foi com uma certa sobra. O melhor ano da sua carreira, não só pela quantidade bem mais elevada de participações diretas para gols, mas até em nível de presença em campo, minutagem, dentro do gramado. Pela primeira vez na temporada ele conseguiu iniciar e terminar o ano como titular absoluto da sua equipe. Ou é tão bem se não foi tão bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi mal, né? Ficava sendo rebaixada para a Série C. Mas pelo menos ali ele conseguiu ter um destaque individual. Acho que foi talvez o único jogador que tenha se salvado individualmente dentro do contexto da equipe dele. Então assim, coletivamente seu time foi mal. Mas ele, Matheus, chega individualmente depois da melhor temporada na carreira, tá bom? E muito, pessoal, dessa melhora, principalmente ofensiva do Matheus Frizo, na carreira, pelo menos na minha opinião, se dá por uma certa mudança de posicionamento. Classificamos o atleta como meio campista no início do vídeo. Por que será? Vem para a tela para a gente poder conferir. Mapas de movimentação, mapas de calor do Matheus Frizo. Peguei duas temporadas distintas. A desse ano, em 2023, peguei lá em 2021, que tinha sido outro ano sem ser. Agora em 2023, que ele teve uma quantidade mínima de jogos, pelo menos. Então a gente consegue ter um parâmetro melhor na movimentação. O Matheus Frizo, pessoal, ele sempre foi um meio campista, só que mais um volante. Né, pessoal? Um segundo homem de meio campo, eventualmente um terceiro. Um cara que sempre teve um certo trato com a bola, uma qualidade técnica até razoável para a posição, uma visão do jogo interessante, uma capacidade de achar passes entre eles. Mas sempre deixou muito a desejar, especialmente na marcação, para um volante. Nesse ano de 2023, como vocês percebem no mapinha, de movimentação, ele frequentou muita intermediária também, participava demais da construção do jogo. Mas teve mais atribuições ofensivas. Reparem como ali o terço final, principalmente pelo lado esquerdo, está bem mais ocupado mesmo do que na temporada de 2021, por exemplo, quando ele jogou pelo Botafogo. Então ele era mais um volante. Nessa temporada ele foi mais um meia, um cara realmente com atribuições ofensivas. Claro, pode ser um meia que volta bastante para marcar, fazer recomposição defensiva. Pode até ser um segundo volante em determinados momentos. Mas acredito que o Guto Ferreira vai tentar explorar o atleta na posição que ele mais rendeu na carreira, que foi agora, em 2023, jogando com bem mais liberdade para atacar. Bom, o Matheus Frizo, pessoal, jogou a Série B de 2023 e vai jogar a Série B de 2024. Então é legal de tentar entender mais ou menos, em algumas estatísticas fundamentais, como é que foi o seu desempenho na segunda hora comparado com os líderes nos fundamentos. Então vem para a tela, para a gente poder continuar a nossa análise. O desempenho do Matheus Frizo na Série B de 2023, selecionei alguns fundamentos importantes. Tem a média a cada 90 minutos, que é bem importante. E comparando ele com o campeonato inteiro e com o líder no fundamento. A gente percebe assim que ele ficou bem posicionado em algumas estatísticas, mas nunca no top 10. Por exemplo, assistências. Foi o 15º jogador que menos precisou de minutos entre os meias, tá, pessoal? Para servir um companheiro, o Dodô do Atlético Goianiense foi o líder. Com 0,33, que é uma assistência a cada três jogos. Passos para finalização. Foi o 15º meio campista que mais deu passes. Para finalização, uma média de 1,45 a cada 90 minutos. Passos em profundidade corretos, né, pessoal? Aquele passe nas costas da defesa, que ele acerta. Aqui ele não está no quadrinho, mas eu falo para vocês. Ele foi o 8º jogador que mais tentou esse tipo de passe, mas foi apenas o 26º que mais acertou. Ou seja, errou bastante, mas é um cara que mostra para a gente que tenta demais, que arrisca demais esse tipo de passe. Passe certo para o terço final, que é você estar no campo defensivo e acertar um passe. Encontrar um campanheiro ali perto da entrada. Aí quando ele era volante, ele fazia mais esse tipo de jogada. Agora que virou um meia mais ofensivo, acaba voltando um pouco menos para se colocar à disposição para acertar esse tipo de passe. Foi apenas o 61º nesse fundamento. Então assim, foi um desempenho razoável. Ficou ali no top 20, em algumas estatísticas, mas assim, não chegou a liderar. Seu uma referência na Série B em nenhum desses fundamentos, tá bom? Torcido da Coxa Branca, vocês sempre dão muita moral aqui para o canal. Mas é sempre bom lembrar que deixar o likezinho ajuda demais, faz o YouTube mostrar mais o nosso conteúdo. Então por favor, deixa aquele likezão, beleza? Seguindo com o Matheus Frius, que eu sei que é isso, que vocês querem saber. Fica faltando a gente ver como é que ele foi nas últimas temporadas, né pessoal? Em 2023, melhor ano da sua carreira, mas nos anos passados também jogou Série B. Então vem para a tela, para a gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Matheus Frius como profissional. Vamos lá, em 2019, iniciando sua carreira como profissional. Fiz muitos jogos pelo aspirante do Grêmio, mas no profissional mesmo foi apenas um joguinho. Foi até titular nele, mas não marcou gol, nem deu assistência. Em 2020, jogou um pouco pelo Vitória, um pouco pelo Atlético Goianiense. 22 jogos, 14 como titular, não marca gols e dá duas assistências. Em 2021, joga a Série B pelo Botafogo, 33 jogos, 10 como titular, um gol e uma assistência. Ano passado, inicia pelo Grêmio, faz um jogo só, depois vai para a Tombense. E somando as duas equipes, 13 jogos, 5 como titular, um gol e nenhuma assistência. Então, Matheus Frius, pessoal, por mais que fosse um jogador que até tivesse um certo hype, vira e mete você ver torcedores assim do Vitória, falando que tem saudade do atleta, mas seu rendimento a nível de números, de minutagem em campo, nem se compara com o que ele teve agora, em 2023, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho? Nessa contratação, a chegada de Matheus Frius para reforçar o Coritiba. Acho que tem um lado positivo, ele está chegando em alta, depois da sua melhor temporada na carreira. Mas, sinceramente, eu, Felipe, nunca fui muito fã do jogador. Acho que agora que ele virou um meio campista, um cara com mais atribuição ofensiva e menos necessidade de fazer a composição, acho que ele tem mais potencial para continuar evoluindo no seu futebol. Mas eu não consigo me empolgar, por mais que tenha participado do acesso com o Botafogo, ele rapidamente perde a vaga no time, no momento que o Botafogo realmente arranca na Série B. Ele já não está mais jogando, praticamente. No próprio Vitória, o pessoal até tem um certo carinho por ele, mas também foi um nível relativamente baixo de atuação, quase não jogou. Também não conseguiu fazer diferença ali no meio campo do Vitória. Agora vai jogar no Coritiba, mais uma vez, numa equipe com camisa, com pressão. Não consigo me empolgar muito. Como ele veio de uma boa temporada agora, em 2023, não vou falar que é uma aposta arriscada, e sim uma composição de elenco para o coach, se ele continuar a sua evolução, quem sabe. Pode até virar uma boa peça para o time titular, mas no primeiro momento, para um time que quer subir, quer ser protagonista na temporada da Série B, evidentemente, vejo ele como uma composição de elenco, tá bom? Falei para caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gostou dessa contratação, concorda, discorda? Dá a minha opinião, conta para mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí